Bem-vindos ao esboço da lição de escola sabatina. Estamos prontos para conhecermos juntos os detalhes da lição número onze, intitulada eventos finais. Prontos para começar? No início dessa lição, eu queria fazer uma pergunta. Como nós podemos saber que a chuva está vindo? Que sinais naturais podemos reconhecer como o prenúncio da chuva? O site Desviantes apresenta alguns sinais interessantes. Em primeiro lugar, pássaros voando baixo. Acredita-se que quando a pressão cai, voar em altas atitudes torna-se difícil para os pássaros. Um segundo sinal, um anel em torno da lua. Porque quando a luz da lua reflete em nuvens muito altas, é porque o ar quente e umidade formam dois compostos básicos para a ocorrência de chuvas. O terceiro sinal é o canto do grilho. O metabolismo dos grilhos é muito sensível às mudanças da temperatura. Um quarto sinal se refere às vacas deitadas no pasto. Assim como os pássaros, os grados, parecem ser sensíveis a mudanças de pressão. Em quinto lugar, um quinto sinal é o canto das cigarras. O canto das cigarras é resultado do movimento de suas asas. Mas as cigarras não podem mover suas asas quando a umidade está muito alta. A alta umidade é sinal de que está prestes a chover. Mais um sinal, o formato das nuvens. Procure, por exemplo, por nuvens em formato de torre, ou seja, que se estendam verticalmente da baixa até as altas altitudes. Tudo isso também indica que a chuva está próxima. O foco da lição desta semana é saber que Jesus prepara seus seguidores para esse dia, em parte pela revelação dos eventos, condições e circunstâncias que acompanharão seu retorno. O capítulo 24 do livro de Mateus contém, em sua maior parte, a resposta de Jesus a pergunta dos discípulos sobre a destruição de Jerusalém, a vinda de Jesus e o fim dos tempos. Nós nos concentraremos nesses três temas. Em primeiro lugar, a destruição de Jerusalém, os sinais do retorno de Jesus e o fim do tempo e a certeza da segunda vinda de Jesus. Vamos a primeira então, o sinal de Jerusalém, baseado em Mateus 24, 2, quando Jesus expressa que não ficará pedra sobre pedra, falando do templo de Jerusalém. Existe uma verdade. O sinal da destruição de Jerusalém e do templo figura o juízo e a destruição do mundo na ocasião da segunda vinda de Jesus. Ele havia profetizado que a destruição do templo seria completa, total e algumas verdades em relação à destruição do templo de Jerusalém vale a pena destacar agora nessa primeira parte. Em primeiro lugar, o historiador Josefo, Flávio Josefo, que era um judeu que viveu naqueles tempos, descreve as privações inimagináveis do último cerco de seis meses. Não só morreram mais de um milhão de judeus, mas cerca de cem mil outros foram tomados cativos. A fome era tão grande que uma mãe cozinhou seu filho para comer-lo. Isto é um assunto extremo da tragédia que estava passando em Jerusalém. Um outro assunto é que o general romano Tito finalmente ordenou que se demolisse toda a cidade, incluindo os edifícios do templo. Desta maneira, cumpriu assim a profecia do capítulo 24 e o verso 2. Naquela ocasião, os crentes cristãos não sofreram a mesma sorte dos judeus por uma simples razão. Eles consideraram os conselhos de Mateus 24, 15 a 22, que dizia que quando viessem antes estes sinais, eles deveriam sair e eles saíram. O curso dos eventos permitiu que os cristãos seguissem as advertências de Jesus. Parece que os discípulos entenderam que a destruição do templo, o fim do mundo e a segunda vinda eram um só evento e, ao parecer, Jesus não corrige esse mal-entendido, ficando assim a ideia de imprecisão nesses três eventos. Por que, pastor? Muito boa pergunta, Diego. Há razões para isso realmente. Em primeiro lugar, a intenção de Jesus não é tanto nos dizer quando virá o fim, e sim alertar os seus ouvintes de que devem viver em um estado contínuo de alerta, enquanto esperam o fim, logicamente. Este propósito se faz mais claro no fim do capítulo 24, quando se introduz os conselhos de velar e esperar. A segunda razão é que a falta de precisão leva os leitores a dar atenção contínua e interesse permanente pelo tema, especificamente da vinda de Jesus. A necessidade de velar e estar pronto sempre está latente na vida dos que estão atentos a estas profecias. O segundo tema, nós vamos encarar este assunto relacionado com os sinais de retorno de Jesus e o fim do tempo. Sabe que o pedido por sinais miraculosos apareceu repetidamente em Mateus, porém, Jesus não quis responder esses pedidos, até que chegou o capítulo 24, onde os discípulos podem realmente pedir, fizeram de novo um pedido, um sinal a Jesus. Eles desejavam saber o que sinal haveria sobre a segunda vinda de Jesus e a destrução do templo. Jesus lhes dá uma longa lista de sinais que começam no verso 5. E essa lista inclui falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nações que se levantam contra outras nações, fome e terremotos. O verso 6 diz que todos esses sinais não deveriam nos alarmar. Pertencem ao curso natural das coisas, mas ainda não é o fim. O verso 8 reforça essa ideia de que tudo isso será o princípio das dores, mas ainda não será o fim. Cada um desses sinais é uma promessa de que Cristo virá outra vez, mas existem três sinais preciosos que têm conexão direta com a segunda vinda de Jesus. O primeiro sinal se encontra no verso 14, capítulo 24, verso 14. E a Bíblia fala nesse texto, aquele verso famoso que todos nós conhecemos, e será pregado, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. Então virá o fim. Só quando a igreja tenha completado sua missão mundial de evangelização é que a segunda vinda deixará de ser proposta. Um segundo sinal concreto do fim se encontra no verso 27 do capítulo 24 de Mateus. E este passagem diz assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Esse sinal não indicará logicamente que o fim vem, mas é um sinal de que já está acontecendo. Mateus, capítulo 24, versos 30 e 31, menciona que aparecerá no céu um sinal do filho do homem. Novamente, isto não é o sinal de proximidade do retorno de Jesus, porque acontece enquanto Jesus está descendo na terra, nas nuvens do céu. Os sinales menos precisos são dados para nos animar a continuar velando, esperando e trabalhando. E os sinais precisos, exactos, é para mostrar que aquilo que foi prometido, assim acontecerá. Um terceiro tema nessa lição é a certeza da segunda vinda de Jesus. E nós vamos agora enumerar algumas verdades sobre este evento. Em primeiro lugar, o retorno de Cristo será pessoal e verdadeiro. Está claramente descrito no capítulo 24. Em segundo lugar, a história tem um destino. Não se deve ao azar, tampouco é um ciclo interminável. Haverá um fim real, exatamente da mesma maneira como houve um começo real. Em terceiro lugar, a volta de Jesus sinaliza o triunfo final do bem sobre o mal. Isso é um fato real. Em quarto lugar, o retorno de Cristo apunta para a restauração completa. Apocalipse 21, 1 ao 5 fala que não será parcial, será uma restauração plena. Em quinto lugar, os versos 40 e 41 mencionam que a volta de Cristo sinalizará um juízo. Alguns serão levados e outros serão deixados. Em sexto lugar, o retorno de Cristo será decisivo. Sinaliza o fim do século e introduz a plenitude do reino de Deus. Amém, puris. Em sétimo lugar, a volta de Cristo será tão repentina e inesperada como um relâmpago no céu. Virá inesperadamente sobre um mundo descuidado, como o ladrão na noite fala a palavra de Deus. Finalmente, no octavo lugar, a volta de Cristo acontecerá em uma hora conhecida só por Deus o Pai. O verso 36 fala disso. Vamos às aplicações da lição desta semana. Em primeiro lugar, de que forma lidamos com a aparente demora? A Bíblia diz que devemos velar e orar em todo o tempo. Nós não podemos estar pensando, vai ser o próximo ano, vai ser... Não, nós temos que estar agora preparados, amanhã, todo o tempo, para a volta de Jesus. Uma segunda aplicação consiste que, quando termine o tempo da graça, não teremos oportunidades adicionais para o arrepentimento. Isso porque não haverá um período de segunda chance. A volta de Jesus significa a reunião de sua família e a destruição final de todo o mal. Este é um tempo de arrepentimento. Este é um tempo de perdão. Este é um tempo de reconciliação. Faça isso agora, no amanhã. A palavra mais perigosa na Bíblia é amanhã. Nós temos que fazer isso hoje mesmo. Na última parte do nosso esboço está a criatividade, o produto final, que nós vamos fazer como resultado dessa lição. O sinal de pregar o evangelho a todo mundo nos mostra que nós temos um compromisso nesse sinal da volta de Jesus. Nós temos também uma participação para apressar a volta de Jesus. Cada um de nós tem um papel na missão que comunicar aos outros a volta de Jesus. Por isso, o desafio desta semana é poder comunicar a alguma pessoa, alguma pessoa, a mensagem de salvação. Você decide. Deus te abençoe. O esboço está chegando ao final e nós somos muito gratos porque vocês participaram conosco desse momento. E lembrem sempre, maná, cada dia, cada um, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe. No primeiro século em Israel, quando o menino encontrava uma menina com quem queria se casar, ele devia primeiramente falar com o pai da menina. Ele deveria adquirir o direito de pedir a ela para se casar com ele. Ele não estava...